Eu vou estar ensinando pra vocês hoje essa capinha pra controle remoto. Ela serve pra aparelho de sky, da claro, televisão, vários tamanhos. Essa é de 20 centímetros, depois vocês podem estar aumentando o mesmo tamanho no papelão. Essa é super fácil de fazer, eu sou a Deia do Deia Artes. Bora lá aprender essa? Pra fazer a capinha do controle remoto, vocês vão precisar de um tecido matelado, de um tecido tricoline ou brilho, tecido de sua preferência, plástico pra pôr por cima, isso aqui é o papel que eu fiz a medida pra fazer o molde, botãozinho e viés e tesoura. Esse papel aqui, a medida dele é a seguinte, de assim ele tem 20 centímetros, aqui ele tem 9 centímetros e aqui eu fiz uma marcação de 4 centímetros. Essa marcação de 4 centímetros é a seguinte, é pra na hora que você for cortar o plástico, como é a capinha do controle, ele tem que ficar maior. Então, no caso, você coloca em cima do plástico, ó, igual tá aqui, em cima do plástico, aqui a ponta, aqui a outra ponta, viu que tá sobrando lá em cima? Essa parte que tá aqui em cima, é esses 4 centímetros, você sobe ele aqui, vai dar a outra parte, que é a parte da capinha, que depois que vocês montar, vai ficar assim, ele tem que ter essa abinha aqui, ó, viu? Então, é assim que vai ficar a capinha. Então, aquele parte maior do plástico é a abinha. Aí, eu vou na máquina ensinar pra vocês como é que monta. Aqui, o primeiro passo vai ser colocar, virar aqui o matelado, colocar essa parte aqui em cima, ajeitar aqui os cantinhos e passar o viés aqui. Depois que a gente passar o viés aqui, pôr o botãozinho e dar continuidade no resto da capinha. E eu vou tá ensinando aqui também como vocês cortar esse cantinho aqui pra ficar arredondado, igual tá aqui na peça. Desse jeitinho aqui, arredondado. Ó, o viés eu dobro ele assim pra ficar mais fácil, daí que faz uma quininha. Aí que tá o tecido e o matelado. Vou colocar os dois juntos e coloco aqui, assim. E é isso. Só até aqui, daí para, tira aqui e corta os dois lados. Essa é a primeira parte. Agora, eu vou pôr o botãozinho aqui, antes de eu continuar, pra ficar mais fácil na hora de colocar o plástico. Dobrei assim pra marcar mais ou menos aqui o meio. Aí, vocês colocam essa parte de baixo do botãozinho, essa outra de cima e colocam aqui. Desse lado. O lado preto vai ser o lado de fora. Eu vou ensinar pra vocês como que corta lá o plástico. Essa aqui é a parte dos quatro centímetros. Então, eu dobro ela, ó, fiz uma marquinha. Viro ela assim. Seguro ela certinho, as pontas. E só é dar uma arredondada aqui no cantinho. Aí, ela vai ficar assim. E agora, vocês prendem ela aqui. Cantinho com cantinho. Deixa um espaço aqui, pra que tu vai colocar o guiaz aqui embaixo. E coloca o outro prendendo aqui em cima também, que o plástico, ele muda de lugar. Sempre dobrando o biaz. Esse biaz já é comprado ou pronto. Não foi o que eu fiz, não. Já compra assim a peça dele e compra. E chega aqui no canto, tem que tirar, dobrar certinho e fazer uma quininha. Fica a quininha frente e atrás. Precisa dar um retrocesso. Aqui em cima é a parte mais chatinha que tem. Tem que fazer bem devagar, porque senão sai tudo todo. De preferência, não deixar, na hora que você quiser erguer o pezinho da máquina, não deixar a agulha fora. A agulha sempre tá presa no tecido. Vocês podem também tá usando o tricoline pra fazer. Ou o brim. Alguns tecidos que sejam assim mais durinho, mais firminho. Malha eu não recomendo usar, não. E pode usar a manta R2. Aqui no caso eu uso esse matelado, que é o aproveitamento de resto de tecido. Então fica bem fofinho também. E aproveita os restinhos de tecido que tem. Corta essa pontinha aqui. Quando tiver chegando no final, vocês deixam mais ou menos assim, um dedo. Corta ela. E faz uma quininha aqui. E daí fica mais fácil pra dobrar, pra não ficar, não ficar muito grosso. Deixar a ponta inteira ali vai ficar muito grosso. Aí vocês ajeitam aqui. Continuam ela. Dá o retrocesso. Passa mais uma costura aqui, pra fixar bem essa parte de baixo, que é onde a pessoa coloca o controle. E como empurre pra baixo, pode ter perigo de estourar o cano. Agora eu vou lá pôr o outro botãozinho aqui. O botãozinho da parte de cima. Desmarca aqui a metade, ó. Igual eu fiz aquela hora. Vai pôr o botãozinho aqui. Pra quem não tem esse balancinho, os botãozinho, dá pra fazer também com velcro. O primeiro que eu fiz era com velcro. Depois que eu comprei essa pecinha e comecei a fazer assim, ó. Tá pronta a capinha. Tá aí, quem gostar do vídeo aí, dá um joinha e se inscreve no meu canal. Ó, gente, eu vou colocar aqui o controle pra vocês verem certinho como é que fica. Assim é mais seguro, você pode roubar no chão, daí ele tá mais protegido aqui dos lados. Não pega, põe ele nos botãozinho. É uma ótima peça pra vocês fazerem pra vender. Aqui eu vendo a cinco reais, mas aí varia do material de cada lugar que vocês comprar. Beleza?